Música Bem-vindo. A saúde no Mochico vai ter dias melhores nos próximos tempos. O Hospital Central da Província está em requalificação. Os trabalhos se encontram em fase de acabamentos. Quando tudo estiver concluído, o novo hospital vai oferecer mais camas e mais especialidades médicas. Música A província do Mochico está a ganhar novas unidades sanitárias que irão transformar significativamente a forma como são realizados os serviços de saúde na província. Estão a ser reabilitadas, ampliadas, apetrichadas e modernizadas novas estruturas hospitalares, como é o caso do Hospital Provincial do Mochico, a Maternidade Provincial do Mochico, o Hospital Municipal do Mochico e o de Camanongue, para além de outros centros e postos de saúde no Mochico adentro. A restauração das infraestruturas hospitalares tem como obra de destaque o Hospital Geral do Mochico, um dos maiores e mais antigos da província. Essa estrutura hospitalar, desde que tinha sido erguida, nunca havia antes sofrido uma obra de reabilitação e restauro. Portanto, com a discussão a nível central, achou-se conveniente para melhor atendimento, a reabilitação do hospital para maior ganho. Os ganhos da reabilitação do hospital começam na ampliação da capacidade de internamento, que passará das 180 para as 250 camas, e no aumento do número de especialidades com a implementação de serviços de hemodiálise, pediatria, cardiologia, uma área de raio-x digital, imagiologia e muito mais. Números que trazem a esperança de dias melhores para a saúde local. Oxalá que o atendimento seja bom e, com mais o aumento desses hospitais, que a enchente diminua, não seja conforme está aqui. Durante os 18 meses de execução das obras, foram erguidas algumas áreas de raiz. Neste momento, decorre a fase de acabamentos com a parte elétrica e a montagem de equipamentos. A mão de obra é repartida entre 40 espatriados e 80 trabalhadores locais. O trabalho está muito bem. Estamos a gostar do trabalho porque nós também simplesmente não tínhamos trabalho. E agora temos trabalho, estamos a trabalhar devidamente, então sei que tudo está a correr normalmente. No final das obras, estes técnicos angolanos beneficiarão de formações que lhes permitirá assegurar a manutenção da infraestrutura. Em função da modernização dos serviços de saúde no México, novas vagas de emprego no setor serão abertas. O objetivo é o concurso público, dando primazia para os nacionais. Portanto, este pessoal, que nós pretendemos que esteja aqui presente, concorram para este concurso público assim que os documentos estiverem preparados. E, naturalmente, sem esquecer a mão de obra espatriada, que é sempre mais uma mais-valia para o atendimento. No final do próximo trimestre, a altura em que se prevê a conclusão das obras, a província do Moxico irá ganhar uma grande infraestrutura hospitalar. Uma das melhores no nosso país.